Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chilhão! Estamos hoje para mais um vídeo da série... Chilhão Fight! E o game de hoje é o Tekken 2 na sua versão telebrosa para o Nintendinho! Ah meu Deus do céu! Por que será que eu continuo me forçando a jogar essas coisas, cara? Bom, tá aí! Esse é um bootleg mais um, né? Mais um! Cara, e esse eu lembro de ter visto lá nas antigas, né cara? Lá na época do Nintendinho eu cheguei a ver esse hack mesmo, né? E ele é interessante por inúmeras razões! Primeiro pela tentativa de trazer o Tekken para o Nintendinho, né cara? Que é algo absurdo, já que o Tekken 2 era um jogo com gráficos em 3D E que foi lançado para os arcades e para o Playstation 1, inclusive... A galera adorava jogar esse jogo na época, tinha combos incríveis, né? Os gráficos eram muito bons para a sua época, né? E pensar em portar algo assim para o Nintendinho é algo meio louco, né velho? Mas, olha só, até a apresentação os caras botaram ali uma espécie de gif, né? O que seria em vídeo, na versão do Play 1 ali, botaram meio que um gif Mas é um jogo bem impressionante, cara, bem impressionante mesmo Eu curti jogar ele, apesar de ser uma bagaceira sem tamanho e com músicas horrorosas Curta essa trilha! Meu Deus! Vamos lá encarar essa bagaceira aqui, cara! Hahahaha Tem até escolha de dificuldade, vamos deixar no 2 mesmo, que é dificuldade padrão Dá para jogar atirar um versus, um contras com o amigo e é só isso mesmo Um paygame versus e escolher a dificuldade Já vi a cara do Kazooie ali Vamos lá jogar aqui no modo... Esse modo... Cara... Eles tem a mania de replicar os mesmos personagens Tipo aqui, tem 3, 5, 8 personagens Eles replicam aqui tudo em ordem inversa Hahahaha Os mesmos personagens aqui Sai misturando aqui em baixo Vai parecer que tem um... Olha, tem 16 minhas Não, só tem 8 na verdade Hahahaha Cara, deixa eu dar uma olhada Quem eu posso jogar? Vou jogar com a Nina Vou tentar jogar com a Nina Que eu gosto de jogar com ela, cara Mas vamos pegar de cara a Michelle Michelle Chang Sai qualquer coisa Sai qualquer coisa Sai qualquer coisa Sai qualquer coisa Olha, se pra frente soca ela Fazendo apertando os dois botão Vai passar um socão aqui Hahahaha Hahahaha Olha, o jogo é da Hummer E ela botou ali Fez questão de botar o nome da empresa ali No meio do estádio ali Sai Michelle Bolsonaro Sai pra lá Michelle Bolsonaro Apertando os dois pra fazer alguma coisa Ela dá tipo um combinho ali ó Dois socos e um chute Apertando os dois botão junto Hahahaha Você pra frente ela Dá um socão Nossa mãe Hahahaha 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 No Playstation tem uma animação do personagem Já que o gráfico é em 3D né Animaçãozinha bem legal Aqui botaram uma fotinha Tá valendo né véi Eu me entendi cara Daqui o que véi Hahahaha Toma Michelle Toma Michelle Toma Michelle Cara Por inúmeras razões Isso aqui pode ser considerado um feito técnico muito interessante Vocês podem perceber que o cenário tem 3 camadas de telas móveis Isso é algo bem Porque até Poucos jogos de Nintendinho Conseguiam trabalhar assim com Esse chamado Parallax né Parallax Scrolling De telas móveis assim A maioria dos jogos nem tinham isso né Só os jogos que realmente O pessoal tentava Usar o máximo ali de Da capacidade do aparelho Que conseguia espremer essa capacidade né Esse recurso O próprio PC Engine Que é um console de 8 bits Com saída de 16 bits né Que é mais poderoso que o Nintendinho Ele mesmo tinha bastante dificuldade pra fazer Ele não tem no hardware dele né Capacidade pra fazer Camada de telas móveis né Então geralmente Quando isso era feito Era feito com truques né Geralmente ficava muito bom Como a gente viu em vários jogos né Mas era comum Ver os jogos de PC Engine Sem nenhuma camada de tela móvel E aí você vê o Nintendinho É um console muito Inferior ao O PC Engine Fazendo seria Botando 3 camadas de telas móveis ali Dima Wins Pô se tiver que enfrentar todo mundo Meu irmão vai ser Brabo hein Eu fico me perguntando Quem será que compôs Essa trilha maravilhosa velho Quem terá composto né Composto seria isso Ai miserável Ai miserável Ai miserável Pô a Nina está pegando ali em cima Ali Que golpe é esse que ela faz ali Mais um golpe estranho Mais um golpe estranho Demônio A gente disputa para ver quem manda o socão primeiro A gente disputa para ver quem manda o socão primeiro Os gráficos todos feitos né Usando a capacidade do Nintendinho né Pô macetão Quando for levantar Tocão Ah defende não o demônio Tô no canto Eu quero saber como é que faz aquele golpe Que ela está fazendo assim Um Porradão para baixo Se der para fazer isso até o final Maluco 6 minutos e 40 Será que Será que Não é possível Vai ter que enfrentar todo mundo ali Um pouco socão né Ele defende Tô fazendo o tempo certinho Demônio Uma confusão ali Eu cheguei a ver né Outros trabalhos assim né De tentando adaptar Um jogo de luta 3D para 2D Isso eu vi no Game Boy né No Game Boy clássico velho O Game Boy clássico ele teve uma versão do Toshidane né Que era um jogo originário Do Playstation 1 Inclusive foi um dos primeiros jogos de luta do Playstation 1 Que impressionou todo mundo na época Porque na época né O jogo mais avançado de luta 3D que existia Era a Virtua Fighter 1 do Arcade Aí veio o lançamento do Playstation E lançaram o Toshidane né A Takara chegou Um Toshidane que trazia texturas né Para os polígonos Caraca Olha lá Socadão Eita Rory Não gosta de Rory comigo não rapaz Sua mina E ficou bem interessante também no Game Boy Qualquer hora dessas talvez a gente traga o Toshidane do Game Boy Tem esse personagem Tem esse personagem Wang Wang Será que é ele? Vamos enfrentar o nosso compositor máximo A lenda dos bootlegs A lenda das composições loucas O teclado majestoso Louco de... Amadeus Wang Agora está aqui em pessoa Não quer ir na porrada com a gente Amadeus Wang Somos seus servos fiéis Amadeus Ah não Só pode ter sido ele Só pode ser ele Eu não lembro de nenhum Wang em Tekken Tem algum Wang em Tekken Eu não conheço Esse aqui é o Amadeus Wang Só pode ser ele Botaram ele aqui Prestaram uma homenagem a ele Para ver como é que os caras são Até os piratas renderam homenagem A esse A essa lenda viva Sei lá se está viva ainda Essa lenda das composições dos bootlegs Legal que a personagem tem até corrida também Para trás e para frente Todas as pazes parece que tem paralaxe Bem legal mesmo Agora de novo a Michelle Olha lá É uma corrida sim Agora que eu descobrisse uma cesta Fazia igual eu fiz naquela gameplay No Street Fighter 2 0297 Descobri uma coisa que funciona Eu vou até o final O jogo é todo roubado Não tem lá uma boa jogabilidade Para você que está tentando fazer alguma coisa É um feito técnico impressionante Tentar fazer algo assim no Nintendinho Mas se eu parar para ver A jogabilidade é péssima Tão ruim como qualquer outro bootleg horrível de Nintendinho Tem um negócio aqui para variar Apertar os dois botão Depois dá um socão Hammer Kid Será que foi Hammer Kid? A versão feita só com crianças da Hammer Só os filhos dos programadores da Hammer Que fizeram isso ai Olha de novo Agora o Wang Novamente Ele não se contentou com a derrota E quer uma revanche com a gente Ele é Amadeus Wong Antes de começar o turno dele na pastelaria É trocar uma bolacha com a gente aqui também É o bico dele de lutador de Tekken Adeus Wang Faz bico como lutador de Tekken Enquanto está gritando um pastelzinho de flango Está lá lutando também Tekken Enquanto fita um pastel de flango Está lá escrevendo uma linha de código Para o bootleg Compondo mais uma obra prima Eu não consegui defender com tanta facilidade isso não Por incrível que pareça O comando de ser para frente com um soco Funciona perfeitamente Sai muito fácil Eu lembro que esses primeiros bootlegs que eu vi lá na época mesmo Do Nintendinho Eles tinham uma jogabilidade péssima Eles não tinham esse negócio de comando C e tudo mais Rory, não tinham nada O que eles faziam? Geralmente era apertar para frente E ficar apertando os dois botões Geralmente era tudo aleatório Você botava para frente e pegava dois botões Aí saia a magia Aí da outra vez se fizesse sair helicóptero Aí depois da outra vez saia um Rory Totalmente aleatório Jogo feito para apertador de botões E para quem não conhece mesmo Jogo de luta e nem sabe jogar Até porque quem sabe jogar geralmente não ia jogar isso O cara que conhecia um pouquinho de jogo de luta acho que Eu tinha até o gerizo de ver esses bootlegs Eu pelo menos eu olhava essa distração do bloqueador e me dava até coceira Meu Deus me livre Passar longe disso Muitos deles eu deixei passar na época Eu justamente... Oh, desgraçado Caraca, o Rei Racha Roubadaço A cara do Rei Racha Nossa mano Iê! Como assim? Como assim? Não entendi 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 Será que ele arranca muito sangue? Pô, quando ele defende, cara! Direto! Pô, miserável! É isso mesmo, é um round só com ele! Ou não, ou será que não? 32 rounds! Defende não, monstro! Fico com medo de não ter pego nele, aí vou para trás. Tem que ir só para frente. O que já começou com uma vitória? É isso mesmo? Ah! Já começou com uma vitória, velho? Roubado! A máquina toda continua e ela já começa com uma vitória! Time! Caraca! Ah! Roubaram a alhaagem! Começou! Ali, mano! Passo por dentro do sopão dela! Não! Essa não deu! Ah! Achamos inimigo poderoso! Caraca! 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 Não dá tanto que passa até por dentro da gente! Vai de roubar, monstro! Não dá! Fica apertando o botão nele que nem insanamente parece que não vai funcionar! É Amadeus Long! Só pode ser! Cara, vou tentar um outro aqui! Pô, tem aquele socão, né? Quero tentar o Kazooia! Quero tentar o Kazooia! Filho contra pai! Caraca! Caraca! O rolo do bicho! Legal! Como é que faz o rolo dele? O bicho é muito lento o rolo dele! Olha! O bicho vai lá embaixo e depois sobe! Não funciona o Kazooia aqui! Roubado! Caraca! Caraca! O Kazooia não tem que fazer nada nele! Cuca de tiro! Comente! Caraca! Ah, que chute! Pô! Peguei no macete, hein! Pô! Só no macete do Noid! Só fica dando sempre para frente com chute! Ele não escapa, não! Esses bootlegs sempre tem isso, né? Sempre tem um golpe que ninguém escapa! Ah, para! Roubado! Para! Aceita até o final! Aceita como um bom perdedor! Tá esperando ele vindo? Dá! Molinho! Perelibinho não! Porradão! Kazoois! Kazoois Jesus! Não é Kazooia não! É Kazoois! Agora eu vou enfrentar meu clone! Oh, silly clone! E a máquina já querendo roubar! A máquina querendo botar o macete que eu inventei! A máquina querendo me macetar com o macete que eu inventei! Tô desgraçado! Eu inventei esse macete! Se não fosse em câmera lenta esse golpe dele, acho que até funcionaria! Ah! Só espera ele vindo! Vai dar o primeiro? Dá o segundo! Faz em seguida! Hahahaha! Molinho de ganhar! Agora eu vou até o final! Hahahaha! Molinho de ganhar! Eu roubo! Eu roubo mesmo! Eu roubo mesmo, Nathan! Hahahaha! 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 Sai de perto de mim! Desencola! 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 Desencola-se! Tô ficando doido jogando nesse bootleg! Para de me bater! Deixa eu bater! Deixa eu macetar! Para! Ah, ele tá tirando o meu macete, cara! Isso, vem! Dá o seu! É o teu que eu dou o meu! Isso! Comigo é assim, Nathan! Comigo é assim! Comigo é assim! Quem vai vir? Mesmo macete! Para a maquina vir, ela vai dar um golpe ao palpeto! Ah, caô! Querendo escapar do macete! Querendo escapar do macete! O macetão do nó aí! Pô, desgraçado! Ali! Enquanto achamos o inimigo que não aceita o macete! Hahahaha! Ah! Meu Deus do céu! Por que, senhor? Quê? O que houve? O que houve? Ah! Roubado! Acabou o continuo! Ainda me bota uma desgraça de jogo com continuo contado, velho! Ah, pelo amor de Deus! Eu queria até o final, velho! Ah! Roubado, cara! Jogo roubado, cara! Mas tá aí! Não deu para chegar ao final! O jogo com continuos contados, né? Não deu para encerrar! Mas bem divertido! De certa forma, né? Hahahaha! É um bootleg maldito, mas sem vergonha e sem tamanho! Provavelmente o final seria tela preta, só mais nada! Entendeu? E é isso aí, né, cara? Infelizmente é só isso que a gente tem mesmo, cara! Ok, gente! Vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!